Olá, estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus e eu quero compartilhar com você novamente o versículo de Atos 2,42 e versículo 47. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Conhecidos pelo evangelismo, pela evangelização. Nós já vimos que a igreja pioneira, a igreja primitiva, ela era conhecida pela adoração. Inclusive, eu falei no último devocional que a adoração é a principal responsabilidade da igreja. Em suma, a adoração é tudo o que a igreja é, respondendo a tudo aquilo que Deus é. Ou, tudo o ser da igreja caminhando na linha estabelecida por Deus, sobre a qual a igreja deve caminhar, então, para o adorar, o glorificar. Isso significa, então, que a igreja que adora e que deve ser conhecida pela adoração, É uma igreja que tem cuidado e zelo por todas as áreas que lhe corresponde. Seja a pregação, seja o louvor, seja o ensino, seja a administração. Tudo, tudo é feito com zelo, com dedicação para que Deus seja exaltado e glorificado. Um cuidado múltiplo e simultâneo com toda a igreja como um organismo. Hoje eu quero reforçar a ideia de a igreja primitiva ser conhecida como uma igreja que evangelizava. Uma das características do evangelismo, na verdade, uma definição de evangelismo dada pelo John Stott, eu já compartilhei isso com a igreja, então, é praticamente reforçar algo que eu já vinha falando. Tornar conhecido por palavras e atos, no poder do Espírito Santo, o amor do Cristo crucificado e ressuscitado, de modo que as pessoas se arrependam, creiam e recebam Cristo como seu Salvador, e sirvam em obediência como seu Senhor na comunhão de sua igreja. E eu quero destacar que, nessa definição do Stott, você percebe que a comunhão da igreja deve ser o lugar, deve ser o resultado, deve seguir a conversão. Ou seja, a partir do momento que alguém conhece Cristo, a partir do momento que alguém é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, esse alguém deve fazer parte de uma igreja local, a ponto de alguém poder ter a liberdade, até mesmo, de questionar a salvação de alguém que diz crer em Deus, mas que não pertence à comunhão de uma igreja local. Então, se nós queremos ser uma igreja que adora e uma igreja que evangeliza, nós devemos ser membros saudáveis. E o exercício da membresia, o exercer a vida de igreja, como eu já mencionei, é testemunho. Existem, pelo menos, três formas de evangelismo. Nós podemos ver, no exemplo de Jesus Cristo, um tipo de evangelismo pessoal, onde ele aborda a mulher samaritana, lá em João 4, e então ele estabelece um diálogo com o único intuito de influenciar, de apresentar a ele mesmo como Messias. E nós, em todo relacionamento pessoal, em toda interação pessoal, deveríamos ter o mesmo intuito, o de apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos o tipo de evangelismo, que é o evangelismo em massa. Eu creio que muitos de nós tenhamos conhecido esse termo, evangelismo em massa, através das grandes campanhas evangelísticas. Um dos grandes nomes desse tipo de evangelismo foi o Billy Graham. E, na verdade, ainda é o Billy Graham. E não é uma categoria a ser ignorada, rejeitada. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele pregou as multidões, ele falou as multidões. No entanto, eu quero trazer destaque aqui ao evangelismo praticado na dinâmica da igreja local. E há dois motivos pelos quais eu quero recomendá-los a isso. Primeiro que há um argumento na escritura, há um argumento escriturístico para isso. Se você observar, o apóstolo Pedro diz que a igreja é sacerdócio real, ou seja, para oferecer sacrifício, para adorar ao Senhor, como nação santa. Mas, também, ela é um povo que existe para disseminar pelo mundo os louvores a Deus. Ou seja, isso é testemunho. Então, na identidade da igreja, nós temos aqui um caráter duplo. Ela existe para adoração e, ao mesmo tempo que exerce a adoração, ela exerce o testemunho. E o testemunho de, sendo igreja, proclamar como povo de Deus as virtudes daquele que os tirou das trevas e os transportou para a sua maravilhosa luz. Essa é uma primeira razão. E também temos aqui o argumento da estratégia. É muito eficiente o evangelismo através da comunidade cristã. Se você parar para pensar, somando forças, nós podemos fazer muito mais do que, às vezes, até mesmo, os missionários não conseguem realizar, porque eles não têm um número maior de pessoas. Veja bem, nós, como igreja, podemos fazer mais em termos de evangelização, de impacto, do que, muitas vezes, o missionário no campo por estar sozinho. Óbvio que nós devemos orar, devemos enviar e devemos sustentar. Mas, certamente, cada missionário que está no campo pode e, certamente, testemunhará de que o serviço seria muito mais eficiente se houvessem outras pessoas com ele. Então, existe o argumento da estratégia, ou seja, nós podemos evangelizar uma cidade, nós podemos evangelizar um Estado, na medida que nós implantamos igrejas locais nas cidades, nos municípios e povoamos o Estado com novas igrejas. ou seja, ao invés de existir uma única igreja, num único bairro de Manaus, super cheio, uma mega igreja, nós podemos, então, ter uma igreja para cada região da cidade ou mais igrejas para cada bairro da cidade, podendo, com mais eficiência, evangelizar os bairros, evangelizar as zonas e proclamar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus com sabedoria, com eficiência. Então, nós devemos valorizar o ser igreja, o ser membro saudável, o estar inserido na comunidade, o adorar, o fazer parte das reuniões públicas, o estar engajado com os ministérios da igreja. Porque, ao contrário do que muitos pensam e do que muitos acreditam equivocadamente, isso é evangelizar, isso é fazer missões. Não é só orar, não é só enviar o sustento, mas é viver a dinâmica da igreja para glorificar a Deus através do testemunho. E aqui fica a reflexão. Como que está a sua postura em relação ao evangelismo pessoal? Há alguém que você diretamente está evangelizando? Você já se envolveu? Planeja se envolver? Conhece algum tipo de ministério de alcance maior? Esses tipos de ministérios podem servir como oportunidade para você desenvolver essa ordenança, para você praticar a grande comissão. Mas, especialmente, como que anda a sua vida como igreja, como corpo de Cristo? Você o adora, o serve e vive a dinâmica da igreja? Quando não fazemos isso, isso tem implicações no alcance de novas pessoas e na proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui fica o desafio para mim e para você. O desafio, então, de buscar meios de adorar ao Senhor, de glorificar o Seu nome, com as limitações do momento. É possível evangelizar de maneira pessoal, apesar das limitações que nós temos hoje. É possível evangelizar de maneira eficiente como igreja. orando, telefonando, numa chamada de vídeo, com iniciativas, como alguns irmãos já tiveram, iniciativa de levantar uma oferta para ajudar uma família, de disponibilizar o seu carro, disponibilizar o seu tempo, disponibilizar a sua saúde. Claro, respeitando todas as orientações de segurança, mas nós podemos servir. Graças a Deus, eu tenho ouvido de irmãos que têm praticado isso. E é muito legal que isso acontece entre irmãos, mas será que a gente não poderia encontrar uma forma de abençoar, de auxiliar, de ser canal de Deus, canal de bênção na vida de uma pessoa não cristã? Glorificando o nome do Senhor, levantando, exaltando o nome do Senhor, mas também mostrando que a comunidade cristã que se congrega no bairro Dom Pedro I, se importa com as pessoas ao seu redor. que Deus te ilumine, que Deus me ilumine, que Ele nos ajude, então, a sermos conhecidos pela evangelização. Pode ser que não tenhamos o dom de evangelismo como alguns irmãos têm, mas a grande comissão é para todos nós. Que nós vivamos, que nós sejamos igreja, através da evangelização. Que Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.